Fala galera, aqui é o AboTV e hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Crown City Só que desta vez é o Crown City de versão de computador Geralmente lança o jogo na versão de celular, vai lá as outras empresas acham esse jogo massa E lançam também para a versão de computador Não é o mesmo jogo, mas tem o mesmo objetivo Capturar toda a população, formar uma gangue gigantesca e sair capturando a população, a gangue dos seus inimigos Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, bora dar um play e bora jogar Play e bora ver como que é este joguinho Beleza, eu sou esse avatarzinho azul e eu tenho que vir capturando toda a população da cidade Vamos capturando todo mundo, já tenho 36 e é bem lotado mesmo a cidade Então a gente vai conseguir uma pontuação bem grandona Já estou com quase 100, vamos capturando todo mundo E eu quero ir achando os players espalhados pelo mapa porque eu quero detonar, acabar com todo mundo Bora pegando aqui, 140 Aí, caraca, vem, eu tenho mais que ele, eu vou capturando Boa, 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 dobrei a minha população Porque eu achei um amiguinho que tinha um monte de... Caraca, tem outro Vamos pegando tudo O gráfico eu achei bem legalzão, o gráfico do jogo Geralmente o gráfico desses jogos não são tão massa Desse jogo é muito massa Tem um amiguinho de 240, 250 pontos, o Rosalie E eu tenho que pegar logo a população dele, senão ele vai ficar maior que eu Falta 50 segundos e já estou com mais de 500, velho Caraca, velho, eu vou bater o recorde do jogo Ó, o maior que eu vi fez 1200 pontos, hein Vamos tentar fazer mais do que 1200 pontos nessa partida Na metade, dá pra passar pra cá? Dá Vamos capturando Ó, eu tinha que achar o azul claro, ele está pra lá Vamos tentar achar ele, porque ele tem 300 e poucos, velho Se eu capturar ele, eu vou chegar bem próximo de 1000 pontos Então vamos rapidão Vai, cara Falta 20 segundos Vamos capturando Eu estou bem lerdo Vamos pra cá, vamos pra cá 16 segundos eu vou conseguir Meu Deus Captura, eu vou chegar a 1000 pontos Vai lá, caraca, velho 10 segundos Vamos chegar a 1000 pontos 1100 Caraca, 1185 pontos Primeiro lugar, meu novo recorde nesse jogo Contando lá o Crown City de celular E esse Crown City de celular, eu acho que eu nunca cheguei a 1000 pontos Nesse de primeira, 1185 pontos Não se esqueça, deixa o like no vídeo Pra me incentivar a trazer mais vídeos desse estilo Entre outros jogos aqui no canal Bora jogar mais uma partida Bora lá, bora pra mais uma partida Tem um monte de gente aqui do meu lado Tá, comecei com vantagem, beleza Mas, mano, os outros também Os outros crescem muito rápido Esse joguinho aqui é muito disputado Ó, já tem um cara com 76 pontos Mas, mas o que que é isso, velho? Como esse cara conseguiu tudo isso? Ó, os caras tão crescendo muito rápido Meu Deus do céu Galera, não se esqueça Deixa aquele like Se você gosta Que eu trago jogos.io Jogos de celular Qualquer tipo de jogo Maneirão Aqui no canal Deixa o like, velho O seu like me ajuda demais Ajuda o canal Caraca Então, em segundo lugar O primeiro lugar Já tem 250 pontos Velho O que se eu achar esse vermelhão? O vermelhão tá pra capturar ele Se eu capturar o vermelhão Eu consigo crescer Nossa Mas o outro vai pegar o vermelhão já Vai, 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 vai Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir Será que eu vou passar na frente? Meu Deus, cara Tá até travando Será que eu vou passar na frente do vermelho? Do vermelho, não Do Cor Esquisita Não passei ainda Não passei ainda O cara tá muito grande, cara Ele tem mais de 500 Vamos ter que vir aqui e pegar esse pretinho aqui, ó Meu Deus, cara Tem 20 segundos pra eu passar o primeiro lugar Não sei se vai dar certo Vamos capturando Ele tá com 589 pontos E eu tenho 455 Meu Deus Que que eu faço, velho Olha lá, ele já tá com 600 Segundo lugar Que joguinho difícil Vamos de novo, vamos tentar E galera, é a seguinte Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Do meu amigo Pedro Deister É o primeiro link da descrição Desce ali embaixo na descrição Clica lá e se inscreve no canal dele, velho Ele faz vídeos ensinando como gravar vídeo pro YouTube Como editar vídeos Tudo sobre câmera O canal dele é demais Então vai lá, se inscreve no canal dele E comenta no último vídeo Vim pelo Abut Vamos tentar fazer o canal dele chegar a mil inscritos Bora lá, eu quero ver quantos vão se inscrever Bora, bora, bora pra mais uma partida Cara, olha o tanto de gente Mas tá muito difícil Conseguir vencer nesse jogo Tá muito disputado Mas agora pelo jeito eu dei sorte Cara, já vou capturar dois É... Captura todo mundo dele É... Vai, vai, cara Deixa ele aí, vai Vamos pegando pra cá Já tem um cara que tem 90 pontos 90 de população E eu tô com 100 Eu tô com 100 Calma aí que eu tô com 100 Vamos atrás dos caras que tão menor que eu Ou vamos atrás Aquele vermelhão ali, hein Mas ele tá crescendo muito rápido Ele tá crescendo mais rápido que eu Nossa, os caras tão crescendo mais rápido Meu Deus, cara Eu tenho que fugir Senão eu vou me lascar Foge, foge, foge Captura esse daqui Que tem 95 Eu vou parar pro primeiro lugar Será? Não Cara Vai, captura ele Boa Vamos pra 200 pontos Beleza Captura 250 Cara, tem um pouquinho mais que eu ainda Nossa, esse daqui tem mais Meu Deus do céu, cara Que joguinho frenético É bem difícil mesmo Conseguir ficar em primeiro lugar O cara já tem 300 e poucos pontos ali Vamos capturar esse daqui Tem que torcer pros dois ali Não se capturar Senão... Eu vou perder muito dele Vai ser muito difícil Será que eu consigo chegar Eu tenho que chegar no vermelho, velho Só que eu tô atrás desse daqui ainda Ah lá Não, o cara pegou tudo outro Caraca, velho Ele tem 700 pontos Já era, já era, cara É muito difícil mesmo Eu vou chegar a quase 400 pontos Meu Deus, cara Vamos pra mais uma partida Bora lá, bora lá Olha o tanto de gente aqui Captura, captura Nossa, olha o tanto de população Vai, 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 vai Já captura aqui Já captura aqui Já captura aqui Vou sair com vantagem, vantagem, vantagem Comecei bem demais a partida Comecei muito bem Captura esse daqui também Cara, essa é uma partida pra record Comecei muito bem mesmo Captura aqui Antes que ele captura o outro Captura todo mundo aqui, cara Comecei bem demais Só que tem um amarelão Que começou bem também O que eu vou fazer? Eu vou capturar ele, velho Eu preciso vencer essa partida Captura amarelão aqui Tá todo mundo Um perto do outro Meu Deus, cara Vai, 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 vai Velho, ninguém tira o título de mim Nessa daqui eu vou ser campeão 400 pontos Será que eu bato o recorde? 1185, bateu meu recorde? Vai atrás Para de correr, cara Para de correr Deixa ele ali Porque eu vou usar esse cara ainda Pra bater meu recorde Nossa, mas o verdão ali, velho O verdão tá grandão também Será que o meu cara Ele quase vai chegar na minha população? Nossa, mas eles estão muito longe Tem 40 segundos ainda Um tá massacrando o outro ali Mas eu tenho 500 pontos Ele não vai conseguir chegar na minha população Mas vai ser por muito pouco Velho Ele tá muito próximo da minha população Muito próximo mesmo Eu tenho que agilizar Ele vai passar por ali, ó E eu vou encurralar ele E eu vou chegar a mil pontos com isso Bem próximo do meu recorde Meu Deus Vai, 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 vai Vai faltar 7 segundos Vamos lá, vamos lá Vamos chegar a mil pontos Falta 4, 3, 2... 1.010 pontos Se durasse mais 15 segundos Eu chegava e bati o meu recorde 1185 pontos Bora pra mais uma partida Bora lá, bora lá Vamos tentar vencer novamente Esse jogo dificílimo de vencer Tá nascendo o lugar Melhor lugar do jogo pra nascer Que eu nasci na última partida E conseguir vencer Só que já tem um cara com 55 E eu passei ele Calma aí Cara, eu tenho que fazer a curva Faltou em primeira Mas é por pouco tempo Esses caras crescem muito rápido Cadê eles? Calma, vamos tentar Atrás desse vermelhão aqui Nossa, mas... Aqui, achei Pega antes Antes, boa Vai, 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 vai Beleza Caraca Ninguém me tira a vitória de novo Vamos tentar bater o recorde do jogo Olha lá Volta pra lá Pode ir voltando já, cara Vamos capturar o azul claro Vai lá, velho Quantos que esse cara tem? 50 e poucos Beleza Nossa, vai, vai, vai Travei, travei Nossa, 500 pontos já Falta 50 segundos E eu já tô com 500 pontos Agora captura esse Vai ser o novo recorde do jogo, cara Vamos passar de 1.200, hein Captura Quase 700 pontos Cara Aqui Nossa, tô tendo um mega encontro Tá todo mundo se encontrando Eu já tô com quase 700 pontos Cara Agora, nesse encontro Eu vou chegar a mil pontos Falta 20 segundos Vai, 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 vai Captura tudo Meio pouco Passei Vou passar meu recorde Vou passar meu recorde Falta 14 segundos Passei meu recorde Vou passar o recorde de tudo, velho Meu Deus 1.221 Falta 7 segundos Captura, captura, captura 1.225 Que que é isso, velho 1.228 Deve ser o novo recorde do jogo É muito ponto mesmo Caraca, velho Galera Consegui bater o recorde De 1.228 pontos Então se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Me siga no Instagram Aqui embaixo Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu Tchau